Olá pessoal, Ricardo Maróquio aqui mais uma vez. Nessa aula a gente vai conhecer alguns seletores CSS um pouco mais avançados e algumas propriedades CSS novas, assim como algumas propriedades CSS que nós já vimos na aula passada. Não se esqueça de deixar um like no fim do vídeo se gostar do conteúdo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas tem vídeos novos por aqui. Agora vamos ao vídeo. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto em uma nova pasta vazia. Dentro dessa pasta vazia, eu vou criar uma pasta que vai conter o nosso primeiro exemplo. Vou clicar aqui, vou digitar exemplo01. Dentro dessa pasta exemplo01, vou criar um novo arquivo HTML chamado index.html. Vou criar também um outro arquivo que vai se chamar estilos.css. Agora dentro de index, nós vamos criar um documento HTML básico. Eu vou fechar aqui o Explorer para ter mais área útil no editor e vou digitar aqui HTML, vou escolher essa segunda opção e vou dar Enter. Pronto, aqui eu já tenho um esqueleto de um documento HTML básico. Vou colocar aqui seletores CSS avançados. Vou colocar também um título H1 aqui, seletores CSS avançados. Agora eu vou trocar aqui em cima para PTBR, para ficar em português do Brasil. E agora eu vou usar aqui um código emit para criar três parágrafos com IDs diferentes. Vamos lá. P, jogo da velha para dizer que eu quero colocar um ID. P novamente. E cifrão para dizer que eu quero numerar esses parágrafos de forma incremental. E agora eu vou colocar um multiplicador, três. Vou dar Enter e aí está, três parágrafos. Agora eu vou colocar conteúdo nesses parágrafos usando uma extensão Loren Y. Vou colocar aqui Loren, essa é a extensão. Essa primeira aqui, 1.2.0, do Daniel Inns. Vou fechar aqui, posso fechar aqui também. E aqui dentro desse parágrafo eu vou dar Shift, Ctrl, P e vou digitar Loren. Veja que já aparece ali para mim, Loren Y, insert a Paragraph. Vou selecionar essa opção. Aí está um parágrafo de texto. Vou fazer o mesmo para os outros dois parágrafos rapidamente. Agora eu vou descer aqui um pouco para criar outros elementos usando as abreviações emits. Vou digitar aqui o L, L, I e esse L, I vai ter o conteúdo item, cifrão, para ter um contador. Também vezes três. Vou dar Enter e aí está, item um, dois e três. Agora eu vou copiar esse elemento L, vou colar embaixo e vou colocar O, L. Para finalizar esse documento HTML, vou colocar aqui agora embaixo uma div e dentro dela dois elementos As. Vou dar um Enter aqui e aqui também. Aqui eu vou colocar o endereço HTTP e aqui embaixo vou fazer um pouquinho diferente. Pronto. Agora o nosso documento HTML está finalizado e a gente pode começar a trabalhar no CSS. Mas antes disso, vamos exibir esse documento aqui no navegador. Para isso eu vou dar Shift, Ctrl, P aqui. Vou digitar Live. E aqui nessa primeira opção, Live Server, Open with Live Server. Vou dar Enter e ele vai abrir para mim. Aí está. Eu vou reduzir um pouco o tamanho desses parágrafos para a gente conseguir ver as listas. Então eu vou aqui em cima, vou reduzir aqui, fazer o mesmo aqui e no de baixo. Pronto. Agora eu vou vincular o arquivo estilos.css a esse arquivo HTML. Aqui em cima então eu vou colocar link dois pontos CSS, vou dar tab e aqui vou trocar o nome para estilos. Pronto. Agora todas as modificações que nós fizermos aqui no arquivo estilos.css vão ser refletidas nesse documento. Vamos começar vendo um pseudo-seletor que me permite adicionar conteúdo logo depois de um elemento. Vou colocar aqui P, dois pontos, after. E aqui dentro eu coloco content para indicar que eu quero colocar um conteúdo. E aqui eu passo o conteúdo que eu quero inserir depois do elemento do tipo P. Vou passar aspas e aqui eu coloco qualquer coisa. Vou colocar um asterisco, ponto e vírgula. Salvei. Observe que agora todos os elementos do tipo P, que são parágrafos, depois tem um asterisco. Portanto, esse é o pseudo-seletor after, que permite adicionar conteúdo logo depois de um determinado seletor. Nesse caso eu passei um seletor por tipo, que afeta parágrafos, mas eu poderia ter passado aqui um seletor por classe ou por ID também. Por exemplo, se eu colocar aqui jogo da velha, P1. Vou clicar aqui, que eu retraí. Veja que agora só o primeiro parágrafo é que tem um conteúdo logo depois. Assim como eu tenho o after, eu tenho também o before. Veja que agora o conteúdo aparece antes do primeiro parágrafo. Esses pseudo-seletores after e before podem ser usados, por exemplo, para criar uma classe que envolva o parágrafo com algum caractere ou até mesmo com alguma imagem. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo que envolve imagem. Eu vou criar um novo seletor aqui agora, H1, dois pontos, after, para colocar conteúdo depois dos elementos do tipo H1. A gente vai fazer uma coisa bem legal aqui com esse H1. Logo depois dele eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que o content vai receber vazio. E agora eu vou definir uma imagem de fundo. Background, image. Mas em vez de passar aqui o endereço de um arquivo de imagem, eu vou gerar um gradiente artificial. Vou colocar aqui linear gradient. Vou passar um ângulo de 120 graus. Agora eu passo a primeira cor. Nesse caso vai ser E5EA15, vírgula. A segunda cor vai ser 00C4FF, que é um azul. Por enquanto nada é exibido, porque o nosso conteúdo é vazio, portanto ele não tem um tamanho. Eu vou definir aqui uma largura para ele. Vou forçar que ele tenha uma largura de 90% da largura disponível na página. E vou dizer também que ele vai ter uma altura de 5 pixels. Observe que ele ainda não está aparecendo. Agora eu vou definir um posicionamento para ele. Nós ainda não estudamos posicionamento a fundo, mas eu vou usar uma propriedade agora que vai ser explicada melhor depois. Vou colocar aqui position absolute. e vou dizer que a margem inferior do elemento vai ter menos 10 pixels e a margem esquerda vai ter 50%. Veja que nada é mostrado ainda. Mas isso acontece porque existe uma outra regra, que diz que quando a gente posiciona um elemento de forma absoluta, o pai desse elemento tem que ser posicionado de forma relativa. Como eu disse, mais adiante a gente vai entender melhor essa questão do posicionamento. Mas a princípio nós vamos colocar aqui h1 e agora eu coloco aqui position relative e vou definir também o alinhamento do texto desse título, text align center, para ele ficar centralizado. Observe que agora já aparece uma tira em degradê ali começando de amarelo. Agora eu tenho que trazer essa tira para a esquerda. Vou colocar aqui o seguinte. Vou fazer uma transformação usando CSS transform. E aqui eu vou dizer que eu quero fazer uma translação no eixo x, que é o eixo horizontal, de menos 50%. Ficou fora aqui. Menos 50%. E quero dar uma inclinada nessa linha de menos 50 graus. Aí está. Conseguimos criar um divisor bem interessante sem usar imagem, usando apenas código CSS. Mais uma vez, não se preocupe nesse momento em entender todas as propriedades que eu usei aqui, porque nós vamos estudá-las a fundo em uma aula futura. A princípio, o importante é que você entenda a utilidade desse pseudo-seletor after, usando esse pequeno estudo de caso. Agora nós vamos ver um outro pseudo-seletor. Vou abrir aqui um outro seletor para o elemento com o id p3. E aqui eu vou dizer que ele tem um pseudo-seletor first letter, que está... Agora eu vou dizer que esse first letter do primeiro elemento com o id p3 vai ter o tamanho de fonte de 200%. Veja que a primeira letra do terceiro parágrafo já aparece com o tamanho 200%. Agora eu posso trocar aqui também, por exemplo, a cor. Vou colocar um cinza bem claro. Aí está. Apesar desse duplo dois pontos ser a forma correta de se passar um pseudo-seletor, para manter a compatibilidade com navegadores antigos, principalmente o Internet Explorer, você pode colocar somente um, dois pontos. Assim você garante a compatibilidade, tanto com navegadores atuais, quanto com os navegadores mais antigos. Assim como eu tenho um pseudo-seletor para o primeiro caractere de um parágrafo, eu também tenho um pseudo-seletor para a primeira linha de um parágrafo. Vamos fazer aqui um seletor p2, dois pontos, first line. Vou dizer que essa primeira linha tem uma cor de fundo amarela, e vai ter um font-variant small caps, para ficar em caixa alta. Veja agora que a primeira linha do segundo parágrafo aparece com fundo amarelo e letras em caixa alta. Vou tirar um caractere dois pontos daqui. E agora nós vamos fazer um seletor para as listas. Eu vou fazer um seletor especial que vai trocar o símbolo usado no lugar desse marcador aqui. Vamos lá. Eu vou dizer que todo elemento do tipo LX esteja dentro de o L, e o pseudo-seletor marker vai ter a seguinte característica. Faltou aqui um R. O content dele vai ser asterisco. E aqui o tamanho de fonte vai ser de 90%. Mas nesse caso aqui eu tenho que passar dois símbolos de dois pontos. Agora sim, veja que asterisco está sendo usado aqui como marcador. Eu posso tirar o espaço do início e colocar depois. Veja o resultado. Agora, se eu quiser colocar uma imagem, eu também posso. Inclusive, eu posso usar um caractere de emoji disponível na HTML. Eu vou colocar aqui o endereço. Aqui está os caracteres de emoji do W3Schools. Eu vou escolher um qualquer aqui. Vou pegar essa bola de futebol. Ctrl-C. Vou colocar aqui. Ctrl-V. Agora eu vou voltar aqui. E aí está. Temos a bola de futebol como marcador. Veja que aqui eu tenho várias figurinhas de emoji que poderiam ser marcadores interessantes. Como esse check aqui também. Vou colocar aqui. Aí está. Agora eu vou criar um seletor para o marcador do elemento OL. Vamos lá. OL. LI. Marker. E aqui eu vou dizer simplesmente que a cor dele vai ser azul. Pronto. Só para mostrar que é possível configurar também só a cor da fonte numerada. Ou melhor, da fonte da numeração. Agora, para finalizar esse exemplo, vamos fazer algumas configurações usando pseudo-seletores para esses links aqui. Só que nós vamos usar agora os pseudo-seletores diferentes, baseados em valores de atributos. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um seletor A. Porém, dessa vez, eu vou dizer que o atributo href dele deve começar com... Para eu dizer que ele deve começar com... Eu passo circunflexo igual e passo aqui o valor que eu quero que esse href comece. HTTP. Isso indica que esse seletor vai afetar todo o link que comece com o HTTP. Ou melhor, cujo endereço que está na propriedade href comece com o HTTP. Aí, vou dizer aqui que a fonte dele vai ser negrito. Aí está. Somente maroc.com ficou em negrito. Agora, eu vou fazer um outro seletor para o segundo link. Eu vou copiar esse primeiro. Vou colar aqui. Em vez de começar com um determinado valor, eu quero pegar um link que termine com um determinado valor. Nesse caso, eu quero links que terminem com PDF. Vou colocar aqui, então, cifrão igual e aqui eu coloco ponto PDF. E eu vou combinar esse seletor com o pseudo-seletor after. E vou dizer aqui o seguinte. O content vai ser ponto PDF. Coloco isso aqui entre parênteses. Só para indicar que esse aqui é um arquivo PDF. Eu também posso vir aqui nesse seletor de cima e dizer que ele vai ser mostrado de forma em bloco. A gente ainda não estudou a propriedade display, mas basicamente ela controla se o elemento vai ser um elemento de linha. Ou de bloco. Elementos de bloco ocupam toda a faixa horizontal disponível no elemento pai. Elementos de linha permitem que outros elementos fiquem ao seu lado. Nesse caso, como o link para marocchio.com é um elemento de bloco, o elemento de link que aponta para apostila.pdf foi jogado para baixo. Antes de finalizar esse exemplo, eu quero deixar um desafio para você. Eu gostaria de colocar sempre depois dos links que se referenciam a endereços HTTP, um ícone que represente um endereço HTTP. Pode ser algum ícone que remeta a navegação na web. E no caso, os links que terminam com PDF, colocar aqui um ícone que represente um arquivo PDF. Assim, o usuário tem uma representação pictórica do que está contido no destino desse link. Agora, nós vamos começar um novo exemplo. E para começar esse novo exemplo, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada exemplo02. E dentro dessa pasta, eu vou criar um novo arquivo HTML e também um novo arquivo CSS. Pronto. Agora, eu vou copiar essa parte inicial aqui, toda essa parte inicial aqui do documento, vou copiar para índex do exemplo 2. Vou fechar aqui o body e vou fechar HTML aqui também. Pronto. Agora, eu vou aqui no arquivo estilos.css, vou copiar esse trecho inicial, Ctrl-C, e vou colar aqui nesse outro, Ctrl-V. Vou retrair aqui o explorador de arquivos, posso fechar esses dois arquivos. E agora, a gente vai trabalhar no conteúdo do arquivo HTML para a gente estilizar com folhas de estilo. Antes, eu já posso vir aqui no navegador e colocar para ele mostrar o exemplo 2 aqui. Pasta exemplo2.index. Aí está. Agora sim, vamos ao conteúdo do nosso HTML aqui. Para esse exemplo, a gente vai criar um formulário com alguns campos de tipos diferentes, e vamos estilizar esses campos usando alguns seletores CSS avançados. Eu vou usar aqui Emmet Abbreviation para criar esse formulário com os campos. Vou dar Enter e vou digitar o seguinte. Veja, eu vou ter aqui um formulário, e dentro dele eu vou ter uma div, que por sua vez, dentro dela, vai ter um label e um input. Sendo que o formulário vai ter isso aqui sete vezes. Vou dar Ctrl-Espaço aqui, e Enter, e aí está. Vou dar uma organizada nesse código, colocando alguns atributos e algumas quebras de linha. Vou fazer isso aqui rapidamente. Para finalizar o formulário, eu vou criar dois campos mutuamente exclusivos, do tipo rádio, e um botão. Agora, para finalizar, eu vou criar o botão. Aí está. Esse é o código HTML do conteúdo que nós vamos estilizar usando o CSS. Vamos então agora ao CSS, fazer as modificações, e aqui à direita agora nós podemos ver o formulário sem nenhum estilo, e em tempo real nós vamos acompanhando as modificações visuais que esse formulário vai sofrendo. Vamos então abrir aqui o arquivo estilos.css, e logo no começo eu já vou definir uma fonte diferente para a nossa página. Vou definir também que o alinhamento do texto vai ser centralizado. Agora vamos começar a configurar o formulário em si. Aqui embaixo eu vou abrir um seletor para form, e vou dizer que o alinhamento do texto dele vai ser à esquerda. Agora eu vou dizer que a forma de exibição desse formulário vai ser inline block, para que eu consiga definir uma largura para ele, e para que eu consiga centralizar o formulário em si. Vou ao código então. Veja que agora a largura do formulário já se ajustou ao seu conteúdo, e que agora ele está centralizado na página. Agora a gente vai configurar os campos do formulário. Eu quero aumentar a distância entre um campo e outro, ou seja, quero colocar um espaçamento vertical entre eles. Vou fazer o seletor aqui para isso. Veja que o seletor vai atingir todas as divs que são filhas do formulário. Agora eu vou definir a margem vertical e observe o resultado no navegador. Aí está, agora os campos têm um espaço entre eles. A próxima modificação que eu vou fazer é para que o título fique em uma linha e o campo fique em outra. Por natureza, os elementos do tipo label são elementos do tipo inline. O display deles é inline. Ou seja, eles admitem outros elementos com display inline à sua esquerda ou à sua direita. Nesse caso, tanto o label quanto o input são do tipo inline. Por isso eles ficam um ao lado do outro. A gente vai mudar esse comportamento agora. Vamos ao seletor. Eu vou dizer que todo label que seja descendente ou esteja dentro do formulário tenha as seguintes propriedades. Veja que quando eu mudo a propriedade display do label para block, ele já passa a ocupar uma linha inteira jogando o input para baixo. Portanto, o primeiro efeito a gente já tem. Agora eu vou distanciar um pouco o label do campo. Vamos colocar então uma margem inferior de 5 pixels. Vou fazer isso aqui. Aí está. Agora temos o título em uma linha, um espaço razoável e em seguida o campo. Mas se a gente descer aqui um pouco, a gente pode observar que os inputs do tipo rádio ficaram com o label abaixo. Mas isso não é o ideal. O ideal é que o label fique à frente. Vamos criar um seletor específico para modificar esse comportamento. Vamos lá. Pronto. Vamos ver como ficou. Agora sim eu estou dizendo que todo label que fica logo depois de um input deve poder ser mostrado à esquerda ou à direita. Ou seja, o display inline e o margin bottom aqui. Na verdade aqui não é margin bottom. Aqui é apenas margin zero. Agora sim. Aí está. E para que o usuário não confunda esse rádio com esse aqui. Ou seja, para que ele não marque esse rádio achando que é de aluno. Eu vou distanciar esse aqui um pouco de aluno. Ou seja, vou deixar ele mais junto com o professor e mais separado do label aluno. Essa configuração específica já requer um seletor um pouco mais avançado. Vamos ver como que fica. Eu vou abrir aqui primeiramente um seletor do tipo field set. Field set. E dentro do field set eu quero atingir um input que é do tipo rádio. Portanto, esse seletor é para inputs do tipo rádio que fiquem dentro de um field set. Que é o caso desses dois inputs aqui. Aí nós vamos fazer a seguinte alteração de propriedade aqui. Margin left 20px. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos dar uma olhada aqui. Observe que ele colocou o afastamento, mas colocou também nesse daqui. Colocou no primeiro e no segundo. E se eu não quiser que ele coloque no primeiro? É possível fazer um seletor CSS ainda mais avançado ou mais específico para que atinja os elementos que não são o primeiro. Vamos lá então. Aqui na frente eu vou colocar o seguinte. Dois pontos, notch, para dizer que eu quero um seletor que não tenha essa condição. E qual é a condição? Aí aqui eu coloco first of type. Ou seja, eu não quero que atinja o primeiro desse tipo. Como assim o primeiro desse tipo? O primeiro input do tipo rádio. Ele vai atingir do segundo em diante. Vamos ver agora como ficou. Aí está. Aqui eu tenho um distanciamento, mas aqui eu não tenho. Se em vez de dois pontos, notch, first of type, eu tivesse passado simplesmente dois pontos, first of type, ele pegaria somente o primeiro do tipo. Nesse caso aqui, ele está pegando todos menos o primeiro do tipo. Então, esse pseudo seletor aqui, ele é excludente. Em síntese, o seletor vai atingir o que está aqui, exceto os elementos que têm essa característica, que nesse caso é um outro pseudo seletor, que define que é o primeiro daquele tipo. De qual tipo? Do tipo que está definido aqui no seletor. Agora vamos mudar um pouco mais a aparência desse field set. Veja que os nossos campos têm cantos arredondados. Vou fazer a mesma coisa aqui com o field set. Vou abrir um novo seletor aqui agora somente para o field set. E vou dizer o seguinte, que ele deve ser exibido como um inline block, para que eu consiga definir uma largura para ele, e para que ele possa ser centralizado dentro do formulário. Vou dizer agora que o raio da borda dele, border radius, vai ser de dois pixels, para que ele fique igual aos campos. Veja só. E para que fique ainda mais parecido com os campos, eu vou definir que ele vai ter uma borda sólida de um pixel gray. Vamos ver novamente. Aí está. Veja que agora eles estão realmente muito parecidos. Agora eu vou definir uma propriedade para o campo, ou seja, para todos os inputs, eu vou dizer que todos eles vão ter border radius de dois pixels. E agora nós vamos conhecer mais um pseudo seletor para campos. Input, dois pontos, focus. Esse pseudo seletor vai atingir o elemento quando ele possuir o foco, ou seja, quando ele estiver pronto para digitação, quando o foco de digitação estiver nele. Eu vou trocar só a cor de fundo para a gente ver que funciona. Pronto. Vamos testar aqui no navegador. Olha só. Quando ele recebe o foco, esse aqui está desabilitado. Recebeu o foco. Aí está. Ficou com fundo amarelo. Lembrando que nesse momento eu não estou preocupado com combinação de cor, com detalhes de design. Nesse momento eu só quero mostrar a funcionalidade. Agora suponha que você queira mostrar uma outra cor para os campos que sejam de preenchimento obrigatório. Vamos fazer aqui mais um seletor. Input, dois pontos, required, que é o seletor para campos obrigatórios. Vou definir uma outra cor de fundo aqui. Pronto. Coloquei esse azul claro. Agora eu vou definir que todos os campos têm que ter uma borda um pouco mais fina, porque por padrão ele está com essa borda grossa. Aqui em cima então, todos os inputs, border, solid, um pixel, cinza. Aí está. Vou aumentar um pouco aqui a largura para que o título caiba na página inteira. Pronto. Assim o título ocupa somente uma linha e eu consigo ver mais campos aqui. Acho que é até interessante diminuir aqui um pouco o zoom para a gente conseguir ver a página inteira. Aí está. 150% eu acho que está suficiente. Assim eu não preciso ficar rolando a página para ver alguma modificação aqui nas partes de baixo. Vamos continuar aqui então. Se eu tentar submeter esse formulário da maneira como ele está, vou clicar aqui em enviar, observe que ele vai pedir para eu preencher esse campo porque ele tem o atributo required, ou seja, ele é de preenchimento obrigatório. Porém, tem outros campos aqui com preenchimento obrigatório e que eu não vi nenhum efeito. A gente pode colocar um efeito para campos que não foram preenchidos, ou melhor, para campos de preenchimento obrigatório que no momento do envio não estão preenchidos. Vamos criar um seletor específico para essa situação. Input, dois pontos, valid. Nesse caso, eu vou querer que o meu campo mostre uma imagem dentro dele, tipo um check, para dizer que ele foi preenchido corretamente. Então, eu vou aqui no explorador de arquivos, vou criar uma pasta aqui chamada IMG, e dentro dela, eu vou colar duas imagens que eu já tenho aqui. Pronto. Essa imagem e essa. São imagens SVG, que não dá para ver aqui no editor, mas quando eu colocar para aparecer aqui, a gente vai conseguir ver como elas realmente são. Portanto, eu tenho uma imagem positiva, digamos, chamada check, e uma imagem negativa, chamada alert. Eu vou fechar aqui, e vou fechar o explorador também. Agora, vamos colocar a imagem para aparecer nos campos válidos. Portanto, aqui eu vou digitar o seguinte. Veja que agora os campos site, período e o botão enviar aparecem com o símbolo de check no final. Mas período, nesse caso, por ter botões para incrementar e decrementar, acaba não mostrando o check, porque ele fica embaixo desses botões. O que explica o fato de somente o campo site estar mostrando o check, é porque somente esse campo que é válido, uma vez que eu tenha definido os demais campos como obrigatórios, e eles estão vazios, eles não são válidos. Se eu preencher alguma coisa aqui, por exemplo, ele passa a se tornar válido. Aqui, eu tenho que preencher um e-mail válido. Pronto. Aqui embaixo, qualquer coisa. No caso do período, não faz sentido eu mostrar o check, e no caso do enviar, também não faz. Portanto, agora nós vamos melhorar o nosso seletor, para que esse tipo de campo e o botão submit, não sejam afetados. Vamos fazer isso aqui. Aí está. Agora o meu seletor está específico para esses quatro tipos de campos. Text, URL, e-mail, e password. Vamos ver para que servem essas propriedades. Background pode definir uma imagem de fundo, cor de fundo, um conjunto de propriedades relacionadas à background. Mas aqui nós temos uma imagem de fundo, aqui eu estou dizendo que ela não se repete, que ela só vai aparecer uma vez. O alinhamento horizontal vai estar a 95% da margem esquerda, ou seja, vai estar bem lá na direita, como acontece aqui. O vertical vai estar a 50%, para ficar no meio aqui do campo, e ele vai ter uma cor de fundo verde clara. O tamanho da imagem é de 12 pixels. Agora nós vamos fazer algo parecido, mas para campos inválidos. Eu vou copiar esse trecho todo, vou colar aqui embaixo, e aqui em vez de valid, coloco invalid. Vou replicar aqui, e a imagem vai trocar para alert. Agora eu vou apagar esse primeiro campo, e vou sair. Veja que o símbolo mudou. Vamos trocar também a cor de fundo. Em vez de light green, vou colocar light yellow. Aí está. Esse campo, como é obrigatório, e está vazio, está sendo mostrado com a aparência de um campo inválido. Sabendo que os pseudo-seletores valid e invalid, para os campos, trocam tanto o plano de fundo, quanto a cor de fundo, eu vou fazer uma modificação agora no input focus, para a gente saber quando o campo está com foco. Eu vou alterar o outline dele. Por padrão, o outline fica com esse azul, mas eu posso alterar isso. Vamos ver como fazer. Aqui no código, aqui em focus, eu vou colocar o seguinte. Outline, 3 pixels, solid, gray. Vamos ver como ficou. Aí está. Eu mudei agora, a aparência do campo que recebe o foco. Como essa propriedade background, não está afetando, o background color, eu vou remover ela. Pronto, agora eu altero só a borda, quando ele recebe o foco. Aí está. Agora nós vamos ver um pseudo-seletor, que se aplica a campos do tipo number, quando eles estão dentro da faixa de valor possível. Nesse caso, nós definimos esse campo, com o valor mínimo de 1, e o valor máximo de 10. Portanto, a faixa é de 1 a 10. Se eu colocar um valor diferente disso, ele vai estar fora da faixa de valores. Eu tenho o pseudo-seletor, para quando ele está dentro da faixa, e para quando ele está fora da faixa. Vamos fazer essas configurações aqui. Vou colocar aqui um seletor input type number, para pegar esse tipo de campo number, e agora eu coloco o pseudo-seletor in range, que é quando ele está dentro da faixa de valores, ou seja, quando ele está válido. Só para a gente visualizar que o seletor funciona, eu vou colocar aqui um background color blue. Pronto. Veja que, como esse campo aqui não é obrigatório, ele já aparece como azul aqui. Eu posso ir colocando valores aqui, e que ele continua azul. Agora ele vai até o máximo, e agora eu posso trocar aqui para 12, e veja que ele deixa de estar azul, porque agora ele está out of range, que é o outro pseudo-seletor. Eu vou copiar aqui, e quando ele estiver out of range, que é fora da faixa de valor, out of range, eu vou trocar a cor de fundo para red. Veja que agora está vermelha a cor de fundo. Agora eu quero fazer um seletor para campos desabilitados, como é o caso do campo instituição. Observe que eu não consigo digitar nada nele, porque ele é um campo desabilitado. Eu quero que esse campo fique com a linha de borda tracejada, ou pontilhada. Vamos então criar o seletor para isso. Input, type, text, e aqui eu vou colocar o pseudo-seletor, disabled. E agora eu defino aqui, que a borda vai ser pontilhada de um pixel cinza. Veja agora como ficou a borda pontilhada. Eu posso aumentar aqui um pouco mais, para ficar mais visível. Dois pixels. Aí está. Esse é o pseudo-seletor para campos desabilitados. O próximo pseudo-seletor que eu quero mostrar, é para os campos do tipo checkbox, ou rádio, que estejam checados. Eu quero que os labels, que ficam logo depois desses campos checkbox, fiquem em negrito, quando eles estiverem selecionados. Então vamos aqui ao seletor. Vou fazer aqui rapidamente. Por enquanto, o meu seletor está atingindo todos os checkboxes. Agora eu vou dizer que eu quero somente os checkboxes, que estejam checados. Pronto. Agora pega todos os checados. Agora eu vou dizer que eu quero pegar, o que está imediatamente depois dele. O elemento label, que está imediatamente depois dele. E aí eu posso informar, as propriedades que eu quero modificar. Nesse caso eu vou trocar, font-weight para bold. Agora eu vou clicar aqui. Veja que ficou em negrito. Vamos tentar aqui. Nesse caso não ficou, porque esse campo não é do tipo checkbox. Vamos melhorar esse seletor aqui para abranger também esse campo. Eu vou copiar esse trecho de código, vírgula, vou adicionar aqui embaixo. Vou trocar o tipo aqui para rádio. Agora observe que aluno ficou em negrito. Se eu trocar para professor, professor fica em negrito. Se eu desmarcar, ele volta para o normal. Aqui eu não tenho como desmarcar. Ou é um ou é outro. Para finalizar a estilização desse formulário, eu vou estilizar agora esse botão. Vou criar aqui um seletor para ele. Input type igual submit. E aqui, por enquanto, não vai ter nenhum pseudo-seletor. Agora é o seguinte. Eu vou colocar uma imagem de fundo. Porém, eu vou fazer essa imagem via código CSS. Não vou pegar uma imagem pronta. Então eu vou definir aqui a propriedade background image como um linear gradient. e vou passar aqui para a direita. To write. Vai começar na cor 314755 no 0%. É onde ele vai começar. Ele vai até a cor 26A0DA em 51%. Em seguida, vai até a cor 314755 novamente em 100%. Veja como ficou o nosso botão. Ficou um degradê do centro para as extremidades laterais. Agora eu vou adicionar uma margem e um padding para aumentar o botão, para deixar ele mais encorpado. Vou colocar aqui então uma margem superior e inferior de 10 pixels e laterais de zero. Agora eu vou colocar um padding de 5 pixels em cima e embaixo e de 10 pixels nas laterais. Veja como ficou. Vou trocar a cor da fonte para branco. Pronto. Agora eu vou definir um canto arredondado de 5 pixels. Posso decorar um pouco mais com uma sombra, um contorno de sombra. Por exemplo, aqui um box shadow partindo do centro, 00, expandindo 20 pixels. E na cor AA. Aí está. Ficou com uma pequena sombra ao redor. Vou subir aqui um pouco o código. Por enquanto o nosso botão está bem estilizado, mas agora eu quero colocar uma animação para quando o mouse passar sobre ele, o degradê ter uma pequena mudança. Então, a princípio, eu vou expandir o tamanho desse degradê para 200%. Então, vou colocar aqui background size. Vai ficar em 200% e automático. Veja que agora a parte escura começou aqui no zero e foi até o final, porque antes era até a metade. Dobrando, vai até o final. Agora, eu vou fazer esse degradê chegar para a direita, ou seja, ser invertido usando uma animação. Mas, para isso, eu vou ter que criar um novo seletor aqui. Input, type igual a button. E agora vai ser o pseudo-seletor hover, que é quando o mouse está repousando sobre ele. Já vou trocar o cursor para pointer, que é aquela mãozinha. Já vou trocar agora o background position para right center. Ou seja, vai passar a ser da direita para a esquerda. Então, a direita vai ficar claro e a esquerda escuro. Vamos testar aqui. Aqui está errado. Aqui é submit. Pronto. Agora sim, vamos testar. Aí está. Veja que o degradê está trocando de lado. Mas eu quero que isso aconteça de uma maneira suave. Então, eu vou colocar aqui um transition de 0.5 segundos, para que essas propriedades sejam aplicadas dentro desse intervalo de tempo. Vamos ver como ficou. Aí está. Veja. Mas quando eu tiro o mouse, ele volta abruptamente para a configuração anterior. Então, eu posso vir aqui e também colocar um transition de 0.5 segundos. Agora veja o que acontece. Entrei, tem a animação. Saí, também tem uma animação. E assim a gente cria um botão com efeito bem legal. Com isso, a gente finaliza essa parte de pseudo-seletores para a criação de seletores avançados usando CSS. Existem alguns outros pseudo-seletores relacionados a formulários. Aqui nós finalizamos a parte de formulários. Alguns outros pseudo-seletores para formulários incluem optional. Por exemplo, aqui eu poderia definir somente para campos que fossem opcionais. Então, eu colocaria aqui, vamos ver aqui em cima, dois pontos. Optional para campos opcionais. Campos opcionais são aqueles que não têm o atributo required. Também poderia usar aqui o pseudo-seletor read-only para campos somente leitura. Ou seja, que tem aquele atributo read-only neles. Ou poderia colocar aqui também um atributo read-write, que é o que não tem o atributo read-only. Portanto, nós temos esses outros pseudo-seletores que nós não vamos abordar aqui. Vou apagar aqui. E agora vamos para a nossa próxima página HTML estudar alguns outros pseudo-seletores. Dessa vez, relacionados a tabelas. Vamos, então, criar uma nova pasta aqui. Eu vou copiar essa pasta dessa vez. Vou dar um Ctrl-V e agora eu vou renomear para exemplo 3. E aqui dentro a gente vai fazer algumas limpezas aqui. No index.html. Deixa eu fechar esses outros dois aqui. Aqui no index a gente pode apagar tudo que está daqui para baixo. Deixar só o fechamento do body e do HTML. Salvei. Agora eu vou fazer a limpeza no CSS. Vou pegar aqui o CSS do exemplo 3. Vamos fechar aqui. E agora eu vou deixar somente até aqui e daqui para baixo eu vou apagar. Pronto. E agora o nosso navegador tem que exibir exemplo 3. Vou colocar aqui 3. Pronto. Veja que nós só temos por enquanto o título com esse separador que nós criamos usando o background image com um degradê linear. Vamos ao HTML criar o código da tabela que nós vamos estilizar. Então eu vou aqui em index e vou usar aqui abreviações emit para criar essa tabela rapidamente. Veja só. Table. Dentro de table eu vou ter uma linha que por sua vez vai ter um td com conteúdo dado, número tal e vezes 4. E isso tudo aqui vezes 5. Então eu vou ter 5 linhas. Cada linha vai ter 4 colunas. E o conteúdo dessa coluna vai ser dado número tal. Esse número tal vai variar de 1 até 4. Eu vou dar um enter aqui e veja o que acontece. Aqui está minha tabela com tr, td dado 1, 2, 3, 4. São 5 linhas assim. E aqui está ela aparecendo no navegador. Agora a gente vai trabalhar no CSS para estilizar essa tabela. Vamos então ao CSS. Subir aqui um pouco o código e vamos começar aqui. Eu vou começar adicionando bordas às células. Então eu vou dizer que o elemento td vai ter borda sólida de 1 pixel cinza. Veja que agora a nossa tabela tem borda nas células. E eu não quero que essas células fiquem separadas umas das outras. A gente já vai configurar isso. Antes disso eu vou colocar aqui um padding de 5 pixels nas células para que os dados fiquem afastados da borda da célula. Agora sim, eu vou aqui criar uma tabela. Ou melhor, um seletor para a tabela. E nesse seletor eu vou remover esse espaçamento entre células. Para isso eu uso border-collapse e aqui eu coloco collapse. Pronto. Veja que agora a nossa tabela não tem mais espaçamento entre as células. Vou definir também essa tabela com display-inline-block, assim como nós fizemos para formulário, para que ela fique centralizada. Veja só. Agora ela está centralizada. Antes ela era mostrada com o display-block, ocupando toda a faixa horizontal da página. Ou seja, não permitia nenhum elemento nas suas laterais. Agora a largura dela é equivalente ao conteúdo que ela apresenta e eu posso alinhar essa tabela horizontalmente. Vamos agora começar a estilizar essa tabela usando alguns pseudo-seletores específicos de tabela e de coleções de elementos. Uma tabela é uma coleção de linhas. Então o que nós vamos fazer aqui, considerando que a tabela é coleção de linhas, também serve para outros elementos que possuem coleções de outros elementos. Ou seja, que contêm outros elementos. Vamos lá. Vou fazer aqui. Table, tr, dois pontos, enésima instância, ou enésimo filho. Ou seja, eu quero o enésimo filho do tipo tr que está dentro da tabela. Esse enésimo eu passo aqui dentro. Vou passar aqui nesse caso um, para pegar o primeiro elemento. O primeiro elemento tr que esteja dentro de uma tabela. Vamos lá. Eu vou só trocar a cor de fundo aqui. Background color. Vou colocar aqui esse hélice blue mesmo. Veja como ficou. Só a primeira linha com essa cor de fundo. Assim como eu tenho o enésimo elemento, eu tenho o enésimo último elemento. Vou colocar aqui. Enésimo last child. Aí está. Nesse caso é o primeiro último elemento. Aí ele pega o último elemento. Se eu colocar dois aqui, ele pega o penúltimo elemento, que é dois contando do último para o primeiro. Vou deixar aqui um. Vou trocar a cor aqui também. Pronto. Agora vamos para mais um pseudo seletor. Eu vou colar aqui novamente. Dessa vez eu vou trocar aqui para enésimo do tipo. Enésimo do tipo. Eu quero o terceiro elemento do tipo TR que esteja dentro de table. Veja como vai ficar aqui. Vou trocar aqui para red. Aí está. O terceiro elemento do tipo TR que esteja dentro de table. Se eu colocar aqui TD. Vamos ver o que vai acontecer. TD. Olha o que aconteceu. O terceiro elemento do tipo TD dentro de table. Eu tenho o terceiro elemento aqui TD, que é sempre a coluna número 3 dentro da linha. Porque esse enésimo do tipo toma como referência o elemento pai. Portanto, eu tenho várias linhas e cada linha tem quatro TDs. Vai pegar o TD número 3 de cada linha. Eu vou voltar aqui para TR. Pronto. Pegou a terceira linha do tipo TR. Ou melhor, terceiro elemento do tipo TR, que é uma linha. Agora vamos a um efeito que é o mais desejado em tabelas, para se exibir tabelas, que é o efeito zebrado. Eu vou comentar esses três códigos aqui. Esses três seletores, para a nossa tabela voltar à cor normal. Agora eu vou dizer aqui o seguinte. Vou dar um CTRL V. Enésimo elemento. Mas em vez de 1, 2, 3, eu vou passar um especificador que define se é par ou é ímpar. Eu quero, nesse caso aqui, que todas as linhas pares tenham uma determinada cor de fundo. Então eu coloco aqui EVEN. E aqui eu passo qual é a cor de fundo que eu quero. Nesse caso, eu vou colocar a Gainsborough. É um cinza. Veja o que aconteceu. Linha 2, 4. Independente da quantidade de linhas que eu tiver nessa tabela, as linhas pares sempre serão mostradas nessa cor Gainsborough. E como eu disse, assim como eu tenho um especificador para linhas pares, eu tenho também um especificador para linhas ímpares, que é o odd. Observe que agora a primeira, a terceira e a quinta linhas ficaram com o fundo Gainsborough. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa aula, em que nós vimos seletores CSS um pouco mais avançados, usando alguns pseudo-seletores disponíveis na linguagem. Nós vimos também algumas propriedades CSS adicionais, inclusive algumas que nós vamos estudar mais a fundo posteriormente, como a propriedade display, entre outras. Mais uma vez eu quero te agradecer pela confiança em meu trabalho e por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não sai sem deixar um like e um possível comentário, como a crítica, sugestão, elogio ou qualquer outra questão. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. E é isso aí. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.